Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sim, finalmente vou trazer um vídeo aqui da NeoGrid NGRD tentar entender um pouquinho mais sobre essa empresa possíveis alvos para essa subidinha que já acontece dar uma olhadinha na liquidez, que é muito importante e trazer um gráfico intraday, porque ela fez a IPO aqui no dia 17 então, bem recente a IPO, hoje dia 22 mas vamos lá comentar um pouquinho sobre essa novata que inspira a compra para o setor tech, porque não? Vamos lá Muito bem pessoal, vamos para o resumo então da felicidade de você que participou do IPO, então por enquanto 20% em menos de, sei lá, 5, 1 semana que temos de pregão a completar então parabéns, uma subida bem interessante, pós IPO e rápida um rush natalino ali na espreita para essa ação de tecnologia trazendo um pouquinho de notícia com Merchanz aqui, peço perdão então créditos pessoal da Suno e para Poliana Santos NeoGrid estreia na bolsa com alta de 2% e já negocia esse artigo foi publicado dia 17, dia da estreia e hoje dia 22 já acima dos 20% então ela saiu aí dos 4, 3 e pouquinho e já está sendo negociada hoje a 5, chegou a bater 5,36 nesse topo aqui também 5,36 então IPO ali muito próximo dos 4,50, 4,40 já ganha aí mais quase um realzinho em 5 dias então foi por enquanto bem sucedido o seu investimento a sua especulação, o investimento na NeoGrid o que a empresa faz? ela é uma empresa tech que foi fundada quando Palmeiras foi campeão da Libertadores aqui em 99 eu tinha 8 para 9 anos ali naquela época programas e serviços e como eu não manjo muito do que é SAAS ou data e tecnologia com soluções que integram e sincronizam as operações de indústrias, distribuidores e varejistas eu a grosso modo entendo que ela é o veículo pelo qual a plataforma pelo qual as empresas, os distribuidores e fornecedores se comunicam aí com a linha final de venda varejistas no caso e distribuidores também para tentar dar uma iluminada então ela foi fundada em 99 é uma empresa de software e service as a service então software como um serviço data e tecnologia informação e tecnologia que resolve os principais desafios da cadeia de suprimentos com soluções que integram e sincronizam as operações de indústrias, distribuidores e varejistas garante B2B garante que os produtos sejam bem distribuídos dimensionados e alocados aumentando a eficiência de nossos clientes reduzindo os altos custos os altos custos com desperdícios e as faltas e excessos de estoque liberando capital de giro então ótimo tem uma disputa aí brava ou nem tão brava porque ela me parece muito mais específica do que a TOTS por exemplo que oferece software já um pouco mais abrangente mas sim trabalham aí nessa indústria de software as a service da tecnologia bacana a sua malha onde ela está participando qual o tamanho dela atualmente então a Neo Grid já conecta milhares de empresas e outros participantes da cadeia de suprimentos em sua plataforma antigamente chamada supply chain atualmente são mais de 37 mil indústrias 5 mil distribuidores e 150 grandes redes varejistas que representam milhares de lojas físicas distribuídas em todo o país e internacionalmente esta rede reúne mais de 1 petabyte coisa nova para mim de dados brutos e 100 terabytes de dados analíticos mensalmente então nuvens aí tecnologia sem dúvida nenhuma e gera milhões de interconexões entre parceiros de negócio permitindo infinitas possibilidades de ganho para todos os envolvidos no ecossistema da Neo Grid então esse é o tamanho dela 37 mil indústrias 5 mil distribuidores e 150 grandes varejistas soluções vão desde integration então recebimento de pedidos de compra até a emissão de documentos fiscais emissão de cobrança bancária demand activation então data analytics igual eu tenho no youtube aqui sobre o desempenho dos produtos nas redes de varejo data analytics também sobre desempenho de vendas nos distribuidores autorizados gestão operacional sobre o processo de trade marketing nas lojas físicas dos varejos replenishment segurem pessoal planejamento de vendas e operações SOP agendamento de envio de mercadorias otimização de distribuição de mercadorias e automação do abastecimento aos varejos e distribuidores e tem mais e mais soluções aqui pessoal então ela vai estar muito focada em deixar a vida da empresa e do distribuidor bem e bem eficiente fazendo gestão inteligente dinâmica e mistrante produtiva do estoque me parece que é isso varejo estoque e distribuição varejo estoque e distribuição bacana certo passado essa parte onde eu espero ter elucidado não só para mim mas para vocês também o que é o grid a gente vai para o seu IPO então no dia do IPO dia 17 para dia 18 cerca de 9 mil negócios 34 milhões negociados no segundo dia um aumento para 11,3 mil negócios 48 milhões negociados então por enquanto o liquidez está ok seus dados financeiros é uma empresa lucrativa é uma empresa que não está alavancada e tende a receber cada vez mais capitalização recente o nome tech é interessante porém apesar de ser uma prestadora de serviço tem suas margens comprimidas não é aquela margem abundante então temos que tomar cuidado por aqui que ela não oferece a segurança que a maioria de vocês e eu incluso a gente sempre quer ver margens altíssimas a não ser uma magalu da vida um varejo eletrônico que realmente as margens são pequenininhas mas varejo de maneira geral mas como ela é software eu esperava pelo menos uma margem um pouquinho maior aqui legal lucrativa sim inclusive com o terceiro tri de 2020 sendo o melhor dos últimos dois anos vamos colocar aqui não um ano e meio vai um ano um ano e meio um ano e meio tá legal passar agora para os comparativos então só trouxe assim que a local web links poderia trazer a valid também certo em diversas empresas que poderia trazer aqui a empresa a bolsa tem opções está faltando a totos né meu Bruno totos calma aí cabeção aqui esqueceu ae agora sim agora sim tá então só para vocês entenderem um pouquinho do valuation aqui das concorrentes que não são concorrentes diretas né mas o setor tech vem ganhando né a gente poderia colocar a Melius também como setor tech a Enjoy como setor tech né ligadas a internet softwares plugins e etc o que que o destaque da Neo Grid aqui nesse bolo todo vamos dar uma olhada aqui o PSR é o menor o EV sobre ebítida também é o menor mais descontado entre aspas preço ou valor patrimonial com certeza não margem e ebítida é a melhor então destaque também margem líquida quem leva a melhor aqui é a Tots com larga vantagem dívida líquida sobre ebítida quem que tá Sinqia né putz Sinqia tá demais liquidez corrente também Sinqia tá legal e Roy por enquanto ela tá disputando aqui com a Tots tá bom Roy engraçado a LocalWeb também tem margem curtinha né achava que era maior preciso estudar mais esse setor nessas empresas aqui na minha cabeça tinha margens maiores principalmente LocalWeb né que é um fenômeno da bolsa também bom análise técnica preciso eu né botar essas empresas embaixo do braço para estudar análise técnica pessoal isso é um gráfico de 15 minutos então não é nada confiável para vocês de longo de médio e longo prazo né mas o que eu quero trazer para vocês é o seguinte temos já uma informação tá uma queda aqui que foi relevante sim deixa eu trocar só as cores e a intensidade aqui beleza tá então sim foi relevante para mim essa queda tá foi relevante para mim essa queda tá tenho aqui essa informação e também tem uma alta bem importante aqui em candles decisivos tá e é justamente essa alta que eu estou plotando para cima tá então o alvo que eu vejo se a gente mantiver né este essa manutenção desse fundo nós temos lá 5,65 5,72 tá suportes diversos aqui nessa casa tá 5,17 5,13 5,23 tá o outro suporte é o IPO 4,43 então o norte é o que me parece ser o caminho mais viável tá temos volume temos interesse é um setor considerado bastante sexy né ultimamente setor tech tá e é importante quanto mais tempo ela negociar aqui melhor tá vai ganhar cada vez mais volume entrada de grana preços médios por aqui para que quando e se houver um rompimento tá essa região aqui ela é fortíssima e será ainda mais como suporte por enquanto o suporte está forte no intraday porque tem um baixo histórico de negociação e ainda a gente tem aqui não assim uma grande indicação de troca de volume troca de forças aqui entre vendidos e comprados por enquanto tá esse é o principal candle de volume tá o preço realmente responde a esse candle de volume né lateralizando aqui vou dizer pra vocês o dia a tarde inteira né então do meio dia até as três e meia mais ou menos aqui lateralizou tá e ainda não deu um sinal forte de rompimento toda essa região toda essa região 5.13 5.13 é suporte rompeu eu espero bater no IPO ou voltar romper acima dessa região e testar de cima pra baixo mesmo movimento que fez aqui ó tá fora isso pessoal essa é a Neo Grid espero ter ajudado um pouquinho né são poucos os dados que nós temos mas acho que deu pra dar um start nela aqui no canal um abraço tchau tchau muito obrigado a você até ficar até o final nem sempre eu apareço durante os vídeos então deixa eu aqui me apresentar meu nome é Bruno Mazzoni sou analista CNPIT tô aqui no YouTube já há próximos de dois anos tá sempre comentando sobre ativos específicos ou um grupo de ativos então convido você que ficou até o final a visitar a minha descrição tem lá todos os conteúdos meus gratuitos pra você que aprenda sobre análise técnica aprender sobre evaluation análise fundamentalista tá certo e também outros conteúdos curiosos sobre o mercado financeiro e se você quer assistir sobre um ativo em específico uma ação específico vá na aba playlists e digite o ticker ou o nome da empresa mas principalmente o ticker da ação e eu vou ter com certeza um vídeo pra você lá tá certo me apresento e fico por aqui até o próximo vídeo tchau tchau